Olá, eu sou a Viviane Oliveira, corretora de imóveis da Euric Móveis. Eu estou com a arquiteta Letícia Oliveira. Nós estamos num condomínio muito renomado, que se chama Vila Monte Verde, localizado na cidade de Vinhedo, que foi considerada uma das melhores cidades para se viver. A casa que nós vamos conhecer hoje, ela é uma casa térrea composta por um mezanino. E a localização dela é maravilhosa, Lê, porque ela está numa rua sem saída, não tem vizinhos de frente nem de lado, o que garante a privacidade de toda a família. Ela é composta por duas vagas de garagem descobertas, sendo quatro descobertas. A Letícia vai contar para a gente um pouquinho mais sobre a tendência da fachada dela. Exatamente. Logo de cara, a gente já percebe a imponência dela, né? Vivi, mesmo ela sendo térrea, é muito bacana, porque ela tem essa grandeza, essa coisa legal, né? Ela é alta, ela é larga e ela é clean. Então ela não marca, mesmo ela tendo o telhado aparente, ela não marca a época dela. Então ela não é uma casa que vai ter umidade demarcada daqui a 10 anos, a gente vai achar que ela é sempre atual. O que é muito bacana, valoriza muito o imóvel. E outra coisa muito interessante, que chama muita atenção e valoriza demais a casa, é essa área verde em volta dela, que propicia uma qualidade enorme para os ambientes que estão em volta dela, esse ar fresco, essa coisa gostosa, que é muito interessante e valoriza demais também. Bom, essa área, ela é composta por dois ambientes, sendo a sala de jantar e a sala de TV. E o que é bacana aqui, que ela tem o pé direito alto, que traz iluminação natural. Lê, o que você acha de a gente destacar nesse ponto? Toda essa área alta que a gente já entra na casa, já dá esse diferencial. A gente já consegue sentir que ela já é uma casa diferenciada. Essa luz natural dela, a gente já percebe que a insolação dela é diferenciada, o que é super importante para uma casa ser saudável, não ser quente demais ou fria demais. Ela é toda integrada, o que faz toda a diferença, até no convívio familiar. Então, ela é toda clarinha também, dessa amplitude, é super interessante. Legal! Nós estamos no mezanino, um dos pontos mais bonitos da casa. Aqui, você vai encontrar a sala de TV integrada com o escritório. E um dos grandes diferenciais daqui é a vista, que é panorâmica e definitiva, para muito verde, né, Lê? Exatamente. Uma coisa que é legal colocar aqui, viver, é que, mesmo tendo essa vista legal, nunca ninguém vai tirar deles, não é um terreno, não vai ter uma construção ali, é uma área preservada. Além desse visual legal, esse efeito bacana que causa o mezanino na casa, então, essa sensação gostosa de estar assistindo TV aqui, ter esse pé direito duplo, essa vista maravilhosa, então, é um ambiente bem diferenciado. Nós estamos agora na área íntima. A área íntima é composta por três dormitórios, sendo uma suíte master. Todos os dormitórios possuem muitos armários de qualidade e de marca renomada, né, Lê? O que você acha legal a gente destacar aqui? Logo de cara, já me chamou muita atenção que os acessos são muito bem colocados, assim, uma coisa que preocupa bastante a gente, mesmo sendo térrea, os acessos serem muito bem distribuídos. Então, na área social, a gente não vai ter aquela preocupação, ai, tô vendo portinha de quarto, ai, não tenho privacidade. Então, é uma coisa bem interessante de colocar. Legal. Nós estamos nessa linda cozinha agora, caprichada em armários, e com a proposta de ilha, o que une toda a família, não é mesmo, Lê? Exatamente. E o que é muito interessante, Vivi, a gente tem essa versatilidade de integrar ou não a cozinha ao restante da casa. O que é muito interessante, por quê? Se a gente tá cozinhando alguma coisa, vai fazer algum cheiro, alguma coisa, pode fechar ou não, quer integrar, quer ver o restante da família enquanto tá cozinhando, também é muito bacana. E outras coisas, né, chamam bastante atenção aqui. A ilha tem o cooktop, tem as duas cubas, tem a cuba de lavar louça, tem a cuba de preparo de alimentos, todos os armários, bem equipada de armários, todos os equipamentos aqui, a torre quente, os refrigeradores, poxa. A composição é bem legal, né? E o que eu acho mais legal nessa cozinha, que eu acho um charme, é a cor dessa pedra, Lê. Fala um pouquinho pra gente dessa pedra. Essa pedra é maravilhosa, é uma pedra importada, até veio de fora, a gente não acha aqui no Brasil. Raríssima, né, Lê? Ela é vermelhada, super bacana, é uma coisa bem diferenciada. Muito linda. Nós estamos na parte externa da casa, aqui nós temos um quintal bem amplo pra receber a criançada, a família, acomodar os nossos animaizinhos, né, Lê? E vale destacar que a posição da piscina, ela recebe só o dia todo. E o que é legal também falar, que a piscina, ela tem três níveis. Tem o nível da praia, né, Lê? Exatamente, tem o nível pras crianças, de cadeira e o de banho, né, Vivi? Que é bem interessante falar, que comporta toda a família. Legal. Nós estamos na área gourmet, um dos espaços mais utilizados por toda a família. Essa área, ela é composta por churrasqueira e forno de pizza. O acabamento é de primeira, a Letícia vai contar um pouquinho mais pra gente. Exatamente, Vivi. Pra quem gosta de receber, é um prato cheio. A gente percebe logo que a gente consegue integrar com a área social, que é super bacana. A gente tem ali o azul, o ladrilho hidrálico, que é super jovial, super cool. E, poxa, a gente tem uma churrasqueira super bacana, um forno de pizza, um espaço pra colocar uma mesa grande, que comporta bastante pessoas. E, poxa, a gente tem um prazer. E, poxa, a gente tem um prazer.